Bem pessoal, a varíola dos macacos realmente está se alastrando pelo país inteiro, interior, quase todas as cidades do país estão aparecendo casos, relatos de casos, suspeitos, com um problema gravíssimo, eu fiz vídeo aqui falando, aqui em São Paulo, isso o sindicato dos hospitais e laboratórios mostra que 90%, 90% das instituições pesquisadas não estão tendo acesso aos exames, estão tendo grande dificuldade de exame, o que é um problema muito sério, imagine isso no interior de um país tão grande como o Brasil, e o que a gente está vendo? Só subida de casos, aumento de casos, mais relatos de casos, mais cidades mostrando casos e com a desinformação completa, não tem vacina, não tem forma de se fazer o exame em muitos casos, muita gente com suspeita sente o diagnóstico, pouquíssimas informações governamentais sobre o tema, e realmente isso vai ter um impacto muito grande, em saúde não tem jeito, quanto mais informação você tem, menos acesso ao exame, mais provavelmente a gente vai ter, isso não é algo que dá para esconder, porque isso vai vir à tona, né, diferente da Covid, realmente não tem mostrado muitos casos de morte, né, não tem mostrado muitos casos de internação, mas mesmo assim, 10% chegam a precisar internado por dor, mas quando você não tem acesso à informação, acesso ao exame, acesso à vacina, como está acontecendo no Brasil, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o desespero das pessoas, então no caso da varona dos macacos, nem vai ser tão forte pela mortalidade, como aconteceu no Covid, mas vai ser muito forte pela falta de exame e falta de informação, e falta de vacina também, então a gente vai viver sim problemas, e eu acho que problemas vão ser sérios, como é que vai passar a imprensa, vai passar isso, não com muita morte, mas vão gerar problemas de saúde pública no país. A varona dos macacos, ela pega pelo contato, né, a gente sabe que a gente brasileiro tem a questão do contato pele a pele, do abraço, tudo isso, ainda mais no fim da pandemia, e muito provavelmente esse cenário vai assustar muita gente, a gente precisa tomar medidas fortes, medidas rápidas, para tentar evitar o que isso se alastre, tá bom? Mas eu acredito, assim, minha impressão, óbvio que sem são coisas de não, é que vamos ter números cada vez mais altos. É o terceiro país do mundo sem fazer exame direito, né, sem ter notificação direito, né, então vamos esperar isso. Um abraço.